Eu terminei de ler A Trilha Luminosa, da inglesa Margaret Drabble. Esse é um romance que entrou naquele volume, mil e um livros para ler antes de morrer. Eu já tinha ele há algum tempo, pelo que eu estou vendo aqui, desde 2012. E finalmente eu terminei de ler ele. Eu terminei de ler mais para o final, pouco depois do meu aniversário, em maio. Mas já estava lendo há algum tempo, mais de um mês. Mas eu estava lendo outras coisas e relendo outras coisas. E ele tem parágrafos muito longos, muito extensos. Ele é um romance que procura fazer um panorama da Inglaterra nessa passagem dos anos de 1970 para 1980. Pega bastante aquele período do governo da Margaret Thatcher. Enquanto ele vai focando essas três personagens principais, que eu já comentei, quando eu estava começando a ler, em uma das maratonas literárias. Que é uma terapeuta, uma professora de inglês, de literatura inglesa, e uma historiadora de arte. É um romance contemporâneo, assim, finais dos anos do século XX. Primeira coisa que eu li da Draper, eu gostei bastante. Mas ela tem essa escrita minuciosa e com esse toque de análise sociológica. Como eu falei, às vezes eu acho que ela exagera um pouquinho. Ela estraga em um ou outro momento. Não são muitos, em um ou dois momentos eu achei. Estraga um pouco aquela impressão de que você está lendo ficção, né? Ela, às vezes, faz uma observação assim que destrói aquela atmosfera de prosa de ficção que eu acho que a prosa de ficção deve ter. Você deve entrar naquela história ali inventada e, enquanto você está ali, você tem aquela suspensão de incredulidade, né? Você sabe que você está lendo ficção, mas você está envolvida dentro da história. E aí tem um ou dois momentos que eu acho que ela faz algumas observações, mais como se fosse uma socióloga, que eu acho que atrapalha um pouquinho. Mas é pouco, uma ou duas vezes só, que eu percebesse, né? E ela tem parágrafos muito longos, como eu falei. Mas eu gostei bastante e quero ler outras coisas dessa autora, da Margaret Dreybo. Em português, acho que tem mais dois romances dela, A Geração do Meio e A Era do Gelo. Agora, quem for comprar essa edição aqui, que eu não sei se está toda assim, e eu comentei isso na época, eu também tive problemas porque tem algumas páginas que a impressão está muito clara, está quase invisível. Então, fica difícil de você ler e eu perdi alguns trechos de parágrafos por causa da impressão clara demais, né? Semiapagada. Não sei se todos os exemplares desse volume, né? Que saiu pela Roco, estão assim, mas é bom olhar. E outra coisa, quem tem medo de spoiler, né? Quem aí entra em pânico por causa de spoiler, não leia a orelha do livro, porque conta algumas coisas que eu pensei que iam acontecer logo no princípio do romance e algumas que eles contam é quase que no final do livro, praticamente no final do livro. Então, dá um spoiler bem grande. É melhor não ler quem for comprar. Não leia as orelhas desse livro. Mas eu gostei e gostei especialmente porque a Drabble não se perdeu no final. Eu acho que ela passa aquele retrato que ela faz, né? Tipo um panorama que ela faz, focalizando sociologicamente a questão social, cultural, econômica dessa Inglaterra, né? De fins dos anos 70, que o romance começa na passagem de 1979 para 1980, aí cobre boa parte da década de 1980 na Inglaterra, focaliza mesmo a Inglaterra economicamente, politicamente, né? Culturalmente. Ela faz um bom panorama, trata da vida dessas três personagens, nenhuma delas é uma mulher perfeita, boazinha, mas eu acho que dá para gostar de todas elas. Às vezes a gente pode até ter a nossa favorita, mas eu acho que dá para gostar, simpatizar com todas. E eu gostei que a Drabble não se perde no final. Ela não me deu a impressão, quando chega no fim, que era a única coisa que eu ainda estava de olho para resolver se eu ia voltar a autor ou não, de que não sabia como terminar e daria, assim, aquele final catastrófico, esquisito e inverossímil. Porque eu já vi isso acontecer com escritores contemporâneos, tá? Inclusive escritoras mesmo, contemporâneas. Elas não sabem como vão terminar, vão muito bem com o livro, quando chega no fim parece que não tem, né? Não sabe como vai resolver aquilo ali, vai terminar a obra, aí estraga, né? Dá um final melodramático, né? Trágico, sem necessidade. Quando a história pede alguma tragédia, você tem alguma tragédia aqui, você aceita. Mas quando você tem a impressão que o autor ou a autora tirou aquilo no final, como se fosse um coelho da cartola, porque não sabia como terminar, aí é diferente. E a Drabble não faz isso. Eu gostei bastante mesmo e pretendo ler mais dessa autora. Li também, eu até falei, mostrei no vídeo de livros novos, o terceiro volume da série da Annie de Green Gables, da Lucy Montgomery, que é uma escritora canadense do começo do século XX. Esse é o terceiro livro, O Ano da Ilha, que acompanha a Annie quando ela consegue realizar o seu sonho de ir para a universidade, né? Que ela havia aberto mão, tinha aberto mão desse sonho no livro anterior, por causa de algumas coisas que acontecem na vida dela, dentro da família dela, né? Das pessoas que têm importância para ela, e aí ela tem que renunciar a esse sonho que ela tinha, mas aqui ela consegue realizar esse sonho de ir para a universidade. Só que o que eu estou achando, e por isso eu não fiz um vídeo especialmente para ele, eu fiz para os dois primeiros, Annie de Green Gables e Annie de Avonli, vou deixar os links embaixo, que à medida que a série prossegue, para mim, para mim, para mim, tá? Os livros já não são tão bons. São bons, mas não são cinco estrelas como o primeiro livro. O primeiro livro, para mim, continua sendo imbatível. Então, ele é legal, mas eu acho que, por exemplo, não vou dizer o que é, mas há uma determinada situação aqui que a gente já vem esperando praticamente desde o final do primeiro livro, quem lê sabe, e que finalmente acontece aqui, e eu acho que talvez o excesso de expectativa tenha atrapalhado. Quando finalmente acontece, você fica assim. É só isso. Eu achei decepcionante. Então, eu acho que a qualidade, para mim, para mim, já não é a mesma nos livros seguintes. É bom, eu pretendo continuar a ler a série, mas, para mim, não chega perto, não é como o primeiro livro. E estive relendo, né? Peguei para reler esse da Jenny Austin, que eu nunca havia relido, Razão e Sentimento. Eu havia lido numa edição portuguesa que eu comprei no Cebu há muitos e muitos anos atrás, aí eu ganhei essa ano passado e resolvi reler. É interessante porque é um dos livros da Jenny Austin que eu menos gosto, por isso que não tenho vídeo resenha para ele, mas é a minha edição, provavelmente, mais bonita até agora dos livros da autora. Os meus favoritos dela não são edições tão bonitas. Ainda que eu não tenha, especialmente no caso de Orgulho e Preconceito, eu não tenho nenhuma ressalva a fazer a tradução de Orgulho e Preconceito que eu tenho. Eu amo aquela tradução do Luz Cardoso. E, aliás, eu já vi pessoas que leram no original O Orgulho e Preconceito e leram a tradução do Luz Cardoso e acham excelente. Essa aqui é do Ivo Barroso. Eu gostei muito. Não percebi que o Ivo Barroso faça aquelas modernidades que alguns tradutores fazem, né? Esquecem que estão traduzindo um texto clássico e botam lá uma expressão contemporânea na sua tradução. Não percebi nada disso aqui. Achei muito cuidado, muito atenta. Muito zelosa. Mas eu não gosto tanto desse livro. Agora, eu quis relê-lo porque eu estou com uma ideia para fazer vídeos comentando alguns aspectos dos romances clássicos, especialmente os romances ingleses, especialmente os romances de escrituras como a Jane Austen. E aí a Renata vai ficar contente, eu acredito, com isso. E aí eu fui reler para tirar uma dúvida. Eu continuo achando que aqui as coisas não são tão simples como geralmente se apresentam, né? Que você tem uma irmã que seria aquela que representa a razão, o bom senso, que é a Elinor. E você tem uma irmã que representa o excesso de sensibilidade, né? O excesso de espontaneidade, a falta de reserva, o sentimento, enfim, que é a Mary Ann. E eu acho, relendo, então, eu acho que isso pode ser defendido, na minha opinião, que a solução não está em você dizer que a Elinor é uma mulher melhor, né? E uma personagem melhor. Mas de você combinar as duas. E eu acho que relendo, eu percebi isso até melhor. Algumas coisas que eu não concordo com a Elinor e algumas coisas que eu concordo com a Mary Ann. E eu acho que misturar as duas dava melhor. faria a mulher perfeita. Ao invés de a gente escolher entre uma e outra, combinar as duas para a mulher perfeita. Se se pode dizer assim. Mas eu vou comentar mais esse livro, não num vídeo para ele, mas porque eu vou usá-lo para um vídeo a propósito de alguns aspectos da obra da Jenny Austin e eu quero fazer um vídeo a respeito. E eu estou relendo ainda, não peguei, mas estou relendo ainda o Don Quixote, só que vai devagar, porque já mostrei, né, o tamanho da fonte do meu exemplar do Don Quixote, mas estou relendo. E é isso.